Olá, boa tarde Minas Gerais, boa tarde Sul de Minas, Norte de Minas, boa tarde Zona da Mata. Está começando mais estilo dessa quinta-feira. Esse aqui não é o meu cenário. Vocês estão percebendo que esse não é o meu cenário? Escuta. Barulho de criança. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o programa hoje é especialíssimo. Nós estamos aqui diretamente do primeiro Encontro de Mães, um evento que foi realizado no Via Café Garden Shopping em Varginha. E agora hoje, no último dia do mês de maio, das mães, lógico, lindas e maravilhosas, nós vamos mostrar inteiramente esse evento para vocês. Tudo o que aconteceu, todos os palestrantes, todo mundo que participou dessa festa linda realizada pela Rede Mais Record TV, em parceria com o Via Café Garden Shopping, um evento lindíssimo, com várias especialistas em crianças, né? Para vocês acompanharem então daqui a pouquinho. Então fica comigo, porque o Mais Estilo só está começando. Então vamos lá, vamos começar este evento maravilhoso, mas para começar este evento eu também quero falar. Porque eu sou mãe, porque eu sou mãe, vocês acham o quê? Olha como eu estou descabelada, de chinelinho, não é? Eu não tenho cara de mãe? Tenho? Tenho não? Tenho não? Não? Mas eu sou mãe. E eu, gente, sou mãe de três filhos. Eu sou mãe de três filhos, sou mãe do Pedro, de 17 anos, eu sou mãe da Luísa, de 12 anos, eu sou mãe do Rafael, de 8 anos. Eu cuido deles. Eu tinha uma empregada, tinha, o que eu tinha mais? Cozinheira, tinha motorista, eu tinha tudo. Hoje eu não tenho empregada, eu não tenho motorista, eu não tenho nem marido mais. Mas eu cuido dos três. E eu trabalho a cinco horas de distância, a 300 quilômetros de distância dos meus filhos. Eu venho para cá de 15 em 15 dias trabalhar e deixo tudo organizado para eles. Eles ficam espalhados, né, gente? Eu saio panfletando o filho, quem quer? Quem quer, quem quer, para eu poder vir trabalhar. É possível, gente, é possível. Então, eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência de ser mãe de três filhos. O que que acontece? Quando a gente arruma o primeiro, primeiro, gente, primeiro namorado. Já marcaram o casamento? Não é assim? Não é assim que falam? É a vizinha, a vizinha do lado, a vizinha do outro. A colega de trabalho. Mas, geralmente, é tudo amigo da mãe, né? Da mãe da gente. Não vai casar? Quando é que os pombinhos vão casar? Aí você caça. Aí você casa. Quando casa? E aí? Você encomendaram o bebê? Gente, mas que inferno. Acabei de casar. Aí você encomenda o primeiro bebê, fica grávida ali, maravilhoso, o neném nasce. E o segundo? Quando é que vocês vão ter? Quando é que vocês vão ter? Aí você tem o segundo, né? Segundo filho chega. Aí você tem o terceiro filho. O que que acontece? Agora chega, né filha? Vai ligar, né? Não tem jeito de agradar, gente. Nada tá bom. Todo mundo quer controlar a vida da gente, né? Não tem como a gente agradar todo mundo. Mas não tem problema, não. Semana de três é uma beleza. Por quê? O terceiro filho, gente. Quem cria? Quem cria? A gente não cria o terceiro filho. Alguém tem três filhos aí? Ninguém tem três filhos? Só eu? Só eu? Então eu vou contar para vocês. Gente, vamos fazer a conta. É uma questão matemática. Nós temos dois olhos, dois ouvidos, dois braços e duas pernas. Onde que a gente cismou que a gente pode ter três filhos, gente? Um sobra. Um sempre sobra. Não tem jeito. Às vezes eu fico pensando que podia inventar uma geladeira para a gente botar um lá, cuida dos dois. Aí pronto, resolveu, reveza, tira de lá e pega outro. Porque não dá. Um sempre sobra. Mas qual que é a receita? A receita é, pega tudo, bota no coração, está resolvido. Amor. É com amor que a gente resolve. Porque criar a gente não cria, não. Terceiro filho a gente não cria. Quem cria o terceiro filho da gente? Quem? Qualquer um, gente. Quem tiver. Quem tiver por perto na hora, resolve. Pode ser a mãe, pode ser o pai, o avô, a avó. Os irmãos mais velhos, a babá, o pipoqueiro, o cachorro. Quem tiver, cria. Quem tiver que está vendo lá, que o menino está lá, resolve, educa. Gente, isso é até uma piada. Por quê? Que os filhos da gente resolvem engolir moeda? Por quê, Evelyn? Evelyn? Enfermeira. O quê que acontece com essa raça tão querida dos nossos corações? Que todo menino quer engolir moeda. E ele só engole moeda naquele minuto. Naquele minuto não, porque a gente não fica um minuto sem ver o filho da gente. Naquele segundo. Que a gente pisca. Não é? Eles engolem moeda. Quando o primeiro filho engole moeda, o que a gente faz? Desespera. Chama o SAMU. Leva para o hospital, para o pronto atendimento. Faz escândalo. Médico atende meu filho. Primeiro, pelo amor de Deus, que ele engoliu a moeda. É isso que a gente faz. No segundo filho, o que a gente faz? Calma, gente. Calma. Engoliu a moeda, ok. Amanhã, depois, a moeda sai no cocô. Resolvido, gente. Fica lá de olho no cocô, porque mãe não tem nojo, né? E no terceiro, o que a gente faz? O que a gente faz com o terceiro filho? Desconta da mesada. É assim. Terceiro filho é desse nível, gente. Outra coisa que eu preciso contar para vocês, já que ninguém aqui tem três filhos, então, a única experiente aqui nesse assunto sou eu. Gente, com três filhos, a gente vira a inimiga mortal de todas as mães de coleguinha. Principalmente, quando chega o mês do quê? Do aniversário do filho. Por quê? A mãe resolve fazer a festa num buffet infantil, meu povo. E buffet infantil cobra por pessoa. Vocês acham que a mãe do coleguinha vai me convidar? Eu, agora não, que eu não estou mais casada. Mas seria eu, meu marido e meus três filhos. Cinco bocas. Sendo que é só uma criança que eles queriam que fosse. Só o coleguinha. Então, no mês do aniversário, gente, não tem como. A mãe não passa nem perto de você, porque ela não vai te convidar para o aniversário. Depois você tem o terceiro filho, acabou a festa em buffet, tá? E outra coisa também. E quando você vai fazer a festa? O que você faz? Gente, uma festa só para os três. Um faz aniversário em fevereiro, o outro faz em março, o outro faz em dezembro. Em julho, gente. Julho, melhor data, pronto. Pega metade para um, metade para outro. E além de ser o meio do ano, que você faz uma festa para todo mundo, o que você garante? Julho é férias. Quantos coleguinhas vão estar viajando? Isso significa que a lista de convidados vai ser menor. A gente não precisa preocupar. A gente tem que pensar em tudo. A gente tem que pensar em tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Cinco em casa é um time de futsal. Um time de futsal, cinco jogadores. Isso é que é o legal de uma família com três filhos. Porque todo mundo joga em prol do gol de um. Um tem que fazer o gol. E todos os outros vão lá ajudar ele a fazer o gol. Independente de quem seja. O pai, a mãe, o filho. Independente. Outra coisa legal de ter três filhos. Qualquer evento vira uma festa. Não é? Almoço de domingo. Papai, mamãe e os três filhos. Bom, já virou festa. Já pode botar a música, pegar o refrigerante, porque já virou festa. Tudo vira festa. Ir ao cinema é o quê? É uma excursão. Né? É uma excursão. Eu vou contar para vocês. Meu marido já foi pego pela polícia. A gente tinha uma doblô. E a gente foi levar, dar carona para o filho da moça que trabalhava lá em casa. Então, meus filhos, mais ele. A polícia parou a gente achando que era transporte escolar clandestino. Verdade? Isso é verdade. Então, tudo é uma festa. Tudo é uma excursão. Tudo é muito bom. E ter três filhos significa você nunca mais na vida vai estar sozinha. Nunca mais. Você sempre vai ter pelo menos um abraço. Você vai sempre ter alguém pedindo colo. Ou você sempre vai ter alguém pedindo socorro. Não importa. Mas quem tem três filhos, nunca mais fica sozinha. E agora, aqui no Mais Estilo, Mariana Veiga. Ela é executiva de contas da Rede Mais. Toda a iniciativa desse evento, a organização partiu dela. Ela que é mãe. E viu essa necessidade em trazer para a região, para os nossos telespectadores da Zona da Mata, também do Norte de Minas, essas informações para as mamães. E a Mari, gente, eu vou contar que antes de começar essa entrevista, ela também tem foco nisso, na vida pessoal dela. Ela tem uma página no Instagram, um perfil, que é Mari Mãe Moderna. Ou seja, lá ela também dá dicas. Ela tem mais de 9 mil seguidores. E a gente vai contar agora para o público do Mais Estilo, por que dessa ideia, né? Por que a gente está aqui hoje, no primeiro encontro de mães. Vamos contar para quem está em casa, Mari? O objetivo do evento é que a gente troque experiências, né? Quando eu criei o Instagram, Mari Mamãe Moderna, foi com o objetivo de aprender até mais do que ensinar, porque eu era mamãe de primeira viagem. Então, eu precisava ter acesso a algumas mães que eu seguia nas redes sociais, mães mais experientes que eu e que poderiam me ensinar, né? E o objetivo foi esse, mas o Instagram foi crescendo, porque eu acho que as mães de primeira viagem, elas têm muito sim a ensinar, sabe? Na troca de experiências, né? E eu vivi coisas na minha gestação, situações na minha gestação que me fizeram sim ter o que ensinar. Eu tive embolia pulmonar pós-parto, eu fiquei nove dias internada com o Lucas no hospital, ele com seis dias nascido. Então, eu passei por uma situação de risco de vida que me fez ser uma mãe melhor. Então, isso eu percebi que eu poderia ajudar outras mães que passaram pela mesma situação ou estão passando, a superar, a lidar com essa situação e aprender junto com elas a seguir adiante, mesmo diante das dificuldades da maternidade. Vamos só falar um pouquinho do conteúdo de hoje, assim, para quem está em casa, a gente já vai dar o start aqui com a sua entrevista. O que a gente trouxe aqui para as mamães? Nós trouxemos para o evento várias palestras regionais, porque o foco foi mesmo dar oportunidade para grandes profissionais que nós temos aqui na nossa região, para que eles pudessem nos ensinar como ser melhores mães, né? Então, nós teremos palestra com a Unimed, Varginha, eles vão trazer para a gente uma experiência com algumas enfermeiras, né? O Natal, que vão nos ensinar como cuidar das crianças nos primeiros dias de vida, que acho que é um dos maiores medos da mãe, de primeira viagem, principalmente. Sabe, como dar banho, como curar o umbigo, como manejar aquela criança tão pequenininha e tão frágil naqueles primeiros dias de vida, né? Como amamentar, como curar o umbigo, enfim, todas essas dicas a gente vai oferecer com a palestra da Unimed. Na sequência, nós teremos também uma palestra com a Jaqueline, da Odonto Kids. Ela é uma odontopediatra e ela vai dar algumas dicas para as mamães também de como cuidar dos primeiros dentinhos, né? Quando iniciar a higienização bucal, como que se faz essa higienização, porque enquanto as crianças ainda não têm dentinho, a gente higieniza de uma forma. Após a primeira dentição, já é outra forma de higienização, muitas mães não sabem disso. Na sequência, nós teremos também uma palestra com a Mariluz Pichelli, nutricionista, que vai nos ensinar como introduzir os alimentos, né? Como nós podemos, enquanto mães, ensinar as nossas crianças a serem mais saudáveis, né? Nesse mundo em que todos os alimentos chegam prontos para a gente, né? Estão industrializados. Muito produto químico, muito produto químico, né? Tem tanta criança viciada em chips, em refrigerante, como eu digo lá em casa, eu falo muito com o Lucas, quando ele vê chips, ele fala, é chechelitos, eu falo, é chechelitos, não pode comer. Então, essas dicas, né? De como trazer para as mamães, de forma leve e agradável, uma boa alimentação para a família e para os filhos. E nós teremos também uma palestra com a Grazi, a Grazi, personal. Ela vai nos ensinar isso, assim, é uma luta de todas as mamães. Depois que a gente ganha, né? Depois que as crianças nascem, nós temos um problema que isso não tem uma mãe que foge disso. Não reclame, que não passe por isso. Não tem, porque até as mamães saradas sofrem disso, que é o que a gente chama de diástase, que é a separação do reto abdominal, né? Desse músculo que a gente tem, que por conta da expansão da barriga, ele se separa e depois, quando a gente tem a criança, né? Depois que o neném nasce, esse músculo não volta tão fácil. E isso gera vários problemas, né? A gente, a recuperação do corpo pós-parto. Então, ela vai trazer para a gente algumas dicas de exercícios que podem ser feitos em casa para a recuperação do corpo pós-diástase. Gente, é muito conteúdo, é muita coisa. Vocês vão acompanhar a entrevista da Angélica Rod, entrevistas minhas, com as mães, com parceiros, com palestrantes. Tem muita coisa boa nesse primeiro encontro e você vai ver tudinho no nosso Mais Estilo. Beijo! Vamos com um assunto que muito me interessa. Estamos aqui com a Grazi Soares, que é personal trainer, está participando desse evento, trazendo um assunto importantíssimo para nós, mulheres, né, Grazi? Que é o problema da... Isso é problema ou isso é uma situação? Acontece durante... Pode acontecer durante a gestação, né? Pode, pode. Então, nós vamos entender um pouco mais. Estamos falando da diástase. Primeiro, esse nome, ele é até bonito o nome. Explica para a gente o que é. Então, acontece com alguma das gestantes, né, conforme o bebê vai crescendo, com o líquido amniótico, com a placenta, conforme vai crescendo o bebê, pode ocorrer um afastamento excessivo do reto abdominal, que é essa musculatura que nós temos no abdômen, chegando até, às vezes, romper. E daí, temos os diversos tratamentos, né? Às vezes, tem necessidade de ser cirúrgico, às vezes não. Com tratamento de exercícios, a gente pode reverter esse caso. Mas antes da gente ter que reverter esse caso, a gente consegue fazer com que ele não aconteça? Pode prevenir? Claro, com certeza. Normalmente, mulheres que treinam, praticam alguma atividade física antes da gestação, diminui muito os riscos de vir a acontecer uma diástase abdominal. Qualquer atividade física, é isso? Uma dança, natação, musculação, tudo isso, o importante é não ser sedentário? Sim, claro que temos alguns exercícios mais específicos, por exemplo, no treinamento funcional, a gente faz mais abdominal, na musculação. Alguns exercícios mais específicos, claro que vai dar um fortalecimento maior do que, às vezes, uma dança, alguns... Então, para quem está pensando em engravidar ainda, qual atividade física que você recomenda para essas pessoas? É claro, gente, que a gente tem que pensar que não é simplesmente isso, porque, às vezes, a pessoa tem um problema cardíaco, que ela não pode fazer certas coisas. Ela tem um problema no joelho, que ela também não pode fazer. Mas, de uma forma geral, é preciso passar por avaliação física, avaliação médica, antes de qualquer atividade física. Mas, para indicar, assim, para as mães começarem a pensar, quais os exercícios, quais as atividades que poderiam ser? Eu indicaria três. Pilates, treinamento funcional e musculação. Ok, então, por aí, vocês já tiram por base, vai nessa onda, que é bacana, mas sempre pensando na avaliação médica e avaliação física também. Bom, mas aí, depois, o problema já está instalado, né? Mulher já teve neném, não fez isso antes. E aí, pode acontecer de ter a diástase. Como proceder? Onde que ela vai? O que ela faz com essa situação? Duas formas que podemos identificar. Até mesmo o médico pode relatar, ó, você realmente está com uma diástase abdominal. E, hoje em dia, o conhecimento está aí tão amplo que a gente consegue fazer o teste em casa mesmo. Hoje, aqui, eu pude explicar como que a gente identifica a diástase abdominal. Normalmente, fica um aprofundamento aqui na região da parede abdominal. E daí, ela pode ser de quatro formas. Na região do umbigo, na região acima do umbigo, até mais acima, do umbigo para baixo ou nela toda. E, se a pessoa não procura uma ajuda, um tratamento, isso pode piorar? Qual que... O que pode ocasionar? Então, três sintomas que a gente pode também estar identificando. Incontinência urinária, limitação em alguns movimentos e dores, principalmente, na região lombar, nas costas. São três coisas também que são sintomas que a gente pode identificar. E isso pode piorar, dores nas costas, porque a região do abdômen, ela tem a função de dar, principalmente, essa sustentabilidade para a coluna. E, se ela está ali enfraquecida e ainda com uma certa ruptura e um certo afastamento, isso desalinha totalmente nossa coluna vertebral. Então, aí você já me disse as consequências. Que a gente pode, são os sintomas, mas que também são as consequências, porque ninguém quer viver assim, não. Bom, então, esse é um apanhado geral da palestra sua dentro do evento, né? Então, o negócio é fazer atividade física, ter uma regularidade com relação a isso. E, pensando, se a mulher não teve na primeira gestação, por exemplo, uma diástase, ela pode ter na segunda, na terceira? Com certeza, com certeza. Pode vir a ter na segunda gestação. Ok. Então, está aí para vocês um pedacinho do que foi a palestra da Grazi Soares sobre diástase. Obrigada, viu, querida? Obrigada a você. E agora a gente continua com o programa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.